Fouco! Fouco! Eu sou a colê, sou a colê, sou a colê M.C. Téléle, 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 M.C. Téléle Desse mundo salio, blofeio Gado um so, 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 so Kole na gancho, oh, oh Eh, eh Gado um so, 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 so Kole na gancho, oh, oh Ache, oh, so, ganche Ah, ah, so, a kole, so, a kole, so, a kole Ah, ah, so, a kole, so, a kole, so, a kole Ah, ah, so, a kole, so, a kole, so, a kole Ah, ah, so, a kole, so, a kole, so, a kole Gado um so, 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 so Kole na gancho, oh, oh Eh, eh Gado um so, 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 so Kole na gancho, oh, oh Ache, oh, so, ganche Ah, ah, so, a kole, so, a kole, so, a kole Ah, ah, so, a kole, so, a kole, so, a kole Ah, ah, sou a cole, sou a cole, sou a cole Ah, ah, sou a cole, sou a cole, sou a cole